Muita gente já sabia, muita gente já esperava, a CPMI acabou em pizza, né? Desde o início dela, eu vi bastante, muitos deputados, senadores falando que a CPMI tinha sido sequestrada. E não é que aconteceu mesmo, foi sequestrado, não deixaram chamar quem era para ter sido chamado, esconderam imagens, fizeram um maior show de stand-up que a gente já possa ter visto na história do país. Porque agora ficou difícil para eles chamar aquele pessoal de terrorista e aqueles lá não, os do dia 8 de janeiro, e esses lá de fora do país como anjinhos, né? Como é que eles falam? É resistência. Terrorista sem arma e os armados, é resistência, né? É quando você está do lado errado, que no caso, para eles, o lado errado é o lado que não é o deles, você pode ser chamado de qualquer coisa. Agora, quando você está do lado deles, você é tido como resistência, é assim que vem funcionando as coisas, não só no Brasil, mas também no mundo, né? É o final dos tempos aí, o final da humanidade. Para um ser humano defender aquilo que está acontecendo lá, não pode ser outra coisa a não ser o fim da humanidade.